Não existiu no passado um evento igual esse, casual assim, sabe? É um negócio como se você estivesse em casa. Deu um evento assim, um ambiente totalmente aberto, cheio de árvore. É, a gente poder encontrar a galera e ter toda essa experiência ao aberto. É muito maneiro. Pra certa, duas em sequência. Aí ficou fácil pro FIFA. Eu quero ver esse palco pegando o colo. Olha a mão que brilhando. Tinha um prazer com mais de uma bala incrível. Enquanto isso lá no Space Station, nós deixamos somente o Dixen pra... Já fez isso aqui no filme do jogo. É a de ferramatinho. É o primeiro Open Air, que é um festival de game mesmo. Vai ter muito fim insistindo pros pais pra levar pra esse evento. E lembrando que a grande final aqui no Open Air vai ser presencial, né, Steph? E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal A produção preparou um desafio Bravo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal